Eu gosto de ouvir cantar duas vozes bem aclinadas Num bovinho chorador e uma viola temperada Gosto de lançar pra tira, faço é o pé com a rapaziada Mas o que eu gosto mais é o cantar da passarada Gosto de uma pinga boa e também de uma trocada Gosto de pescar de barra e fazer uma caçada Gosto de tocar berrante e ligar com a goiada Mas o que eu gosto mais é o cantar da passarada Eu gosto de ouvir cantar um carro de boi na estrada Gosto de montar a barra e passear na invernada Gosto quando o galo canta, anunciando a madrugada Mas o que eu gosto mais é o cantar da passarada Gosto muito de dançar com a trilha bem marcada Gosto de uma serenata quando a noite no arasa Estou junto com o meu bem, não me lembro de mais nada Só não consigo esquecer ou cantar da passarada Gosto de montar a barra e passear na invernada